Nesse mini documentário vamos conhecer algumas histórias sobre as baleias francas, em especial a transição do período de caça e quase extinção das baleias até o momento atual de recuperação da espécie. Eles tinham a lança, o cara ia na proa, eles encostavam a lança em cima e cravavam aquela lança em cima dela. A Praia da Gamboa, no município de Garopaba, em Santa Catarina, é um dos maiores berçários de baleias francas no Brasil. A concentração de baleias se deve a vários fatores, em especial a calmaria do mar, temperatura, profundidade, pouco movimento de barcos e a qualidade da água. Estudo recente da temporada de baleias em 2022 apontou que 231 baleias francas foram avistadas no litoral sul brasileiro, de Florianópolis até Torres, no Rio Grande do Sul. A espécie ainda corre o risco de extinção. Estudos apontam para uma antiga população de até 90 mil baleias francas. Elas viveram em grande quantidade até que as caçadas praticamente dizimaram a espécie. Então, essas 231 vistas aqui no litoral são joias raras. Hoje defensor das baleias, o pescador Pedro Ramos Pereira, o popular peduca, conta como as baleias eram mortas. Peduca nasceu em 1944 e trabalhou na caça das baleias. Eu tinha uns 40 anos. Como é que era muita gente? Como é que era isso? Não, era duas, duas pessoas só, numa lancha só. Aí quando chegava lá, ele levava ela a reboque, puxava lá e deixava ela amarrada dentro d'água, numa armança ali, né? Aí ele escarnava ali dentro d'água. Tudo fácil. E quantas baleias mais ou menos que o senhor lembra que o pessoal matou naquela época? Não era muita não, era bem raras. E naquele tempo era bem difícil. Ele andava caçando aí, tudo aí. Quando tinha um aqui, às vezes alguém avisava lá, porque nem telefone não tinha, né? Era tudo avisado de boca. E era pouca baleia. Pô, ele fazia o seguinte, cara. Eles tinham uma lança. Eles tinham uma lança, o cara ia na proa, eles encostavam a lança em cima e cravavam aquela lança em cima dela. Daí eles tinham... Aí aquela lança era ligada numa bateria. Daí eles voltavam pra trás do fio e eles ligavam na bateria e ela explodia, né? Ela explodia, daí ela saía, agarrava o fundo e saía no sangue dela toda a vida, né? Até ela parar pra eles conseguiam pegar ela. Aí eles pegavam e arrastavam lá pra praia da Garopaba, lá no canto lá, né? E o marge é... É isso aí, cara, da baleia aí, que a gente sabia, é isso aí, né? Ela ficava dentro d'água lá, porque não tinha condição, né? Aí eles entravam ali, tirando aquele tochinho dela ali, tirando tudo até descanar ela toda, né? Aí eles diziam que eles levavam lá pro forro, lá em Bituba, lá não sei o quê, lá não sei. E depois aí, é... Não ia gostar de baleia isso aí, né, que... E aí, comia a carne também? Não, a carne, a carne, vocês comiam, a gente não sabia, né? Só tirava o tochinho dela, né? Antigamente, aí, de ritinho, assim, pra fazer, pra fazer casa, essas coisas assim, né? Paridão de casa, essas coisas. Eles usavam aquele óleo dela, né? E aí, o que fazia com os ossos da baleia, a ossada? Ah, lá eles... Lá eles tiravam ela, e eu não sei onde é que eles botavam aquela ossada, né? Ali na Garaufaba, há pouco tempo, ainda tinha umas ossadas dela ali, feencadas, umas costelas, umas coisas, né? Dizem que quando eles matavam ela, até que era um... Aí, diz que ele saltava da lancha, com a lança na mão, e pulava em cima dela e clavava a lança. E pulava pra dentro da lancha de fora. Então, ela é lança, né? É, não, ela não faz nada, não. É um bicho muito massa. Segundo o livro, A Baleia do Sul do Brasil, Uma Gigante em Nosso Litoral, escrito pelos pesquisadores Carina Regiane Grock e Eduardo Pires Renaud Braga, as caçadas, de fato, praticamente extinguiram as baleias francas. Diz o livro, as baleias francas foram caçadas no Brasil por quase quatro séculos, indiscriminadamente. A caça só encerrou por falta de baleias. E a luta contra a extinção é recente. A espécie foi alvo da caça comercial no mundo inteiro até meados do século XX. Antes da caça, estima-se que existiam entre 70 mil e 90 mil baleias francas no hemisfério sul. A caça reduziu a maioria das populações de baleias francas neste hemisfério a níveis extremamente baixos, com poucas centenas de indivíduos sobreviventes, até a metade da década de 1930. Olha, a baleia, como eu falei, né, que naquele tempo, quando eu me criei, ela tinha bastante. Daí ela desapareceu um pouco, daí ela tornou a volta aí. Era um tempo que nós... Tinha pouca gente na Gamboa, né? Até ela a gente ficava, quando dava tempo ruim, aí ficava adivinhando. Aí os nossos avós diziam que elas estavam berrando de noite, né? Estava na hora de levantar, tirar o leite, que as vacas estavam berrando naquele tempo. E daí é isso aí, que ela ficava passeando aí o dia todo aí, na beira da praia, ninguém não mexia, né? E isso aí que... E aí uma vez que caiu uma lá atrás no costão, né, também, e se fiou lá numa... numa greta de pedra lá, e ela morreu lá, né? Mas já faz muitos anos, também, né? É, muitos anos fazia, né? E depois, alguma que aparecia aqui, numa época, também, que eles também matavam na Garopava, também, né? Quando aparecia um e vinha aqui, eles... Eles matavam ela, né? Eles tinham um canhãozinho e matavam. Aí eles arrastavam lá pra porta do rancho deles. E lá eles tiravam um torcinho dela, só que valia, né? E o mar já é isso aí, cara. Daí teve um ano aí que apareceu bastante. Apareceu um ano aí que apareceu umas 40, né? E isso foi, é isso aí. Ela ficava... Aparecia 10, 12. E agora, há pouco tempo, agora teve dois anos aí que apareceu pouca. Agora, esses dois anos agora, já apareceu bastante. Entendeu? Mas de encaiaque da nossa praia aqui, eu nunca vi. Eu só vi uma baleia dessa de bata lá na outra praia da guarda lá, de encaiada lá. A região é um berçário de baleias. Ou seja, aqui no sul do Brasil, as baleias francas nascem, são amamentadas e ganham musculatura para voltar à região Antártida, onde ficam a vida adulta. Um dos movimentos que despertam curiosidade é a amamentação, pois o movimento do filhote para encontrar os mamilos da mãe formam até um balé, para quem assiste. Ainda segundo o livro, o balé das baleias acontece quando o filhote quer mamar. Ele, então, encosta nas fendas mamárias, o que estimula a mãe a expor os mamilos. Contudo, o filhote não sube ao leite, uma vez que as baleias não têm lábios. A mãe, então, ejeta o leite direto na boca do filhote. Ela, o filhote, ela puxa, ela amava aquele leite, né? Tem vez que ela fica de barriga para cima, que ela solta aquele leite, que fica aquela maia branca em cima dali. O filhote fica tomando aquilo, né? Apesar do trânsito de navios nos portos da região, e mesmo barcos de pesca, Peduca diz que os acidentes são raros. Peduca também fala da mansidão das baleias francas. Ele lembra que, muitas vezes, chegou bem pertinho delas. Ah, não, tinha vez que a gente ia com a canoa, remo, remando, ela boiava-se na frente assim, a gente voltava. Às vezes dava uma batidinha na canoa, ela aprofundava, ia boiava lá adiante. Era um bicho muito assustador, né? Muito grande, né? Mas nunca aconteceu nada. Aqui de rede, aqui, toda a vida eu trabalhei com rede aqui, nunca... Só uma vez que você... que trancou-se numa rede que tinha afundiado aí, só. Mas mesmo assim não aconteceu nada também. Foi embora. Não, não atrapalha a pesca. Ela atrapalha... Agora que o pessoal, como tem aparecendo pouca baleia, e o pessoal bota uma rede aí, daí eles estão dizendo que está atrapalhando, né? Mas não atrapalha. É um peixe muito grande, é muita coisa, né? Às vezes aí fora, um barco aí, dá uma embarrada nela de noite aí, machucada. Isso aí acontece, né? Porque é muita embarcação, né? Aí acontece aí. Mas subir... Outros barcos matam ela, assim... Olha, a natação dela é a mesma, né? Ela... Tem hora que ela... Quando ela está com o filhote ali, ela dá uma viradinha de barriga para cima. Aí ela... Quando ela quer ir embora também, ela começa a pular para ir embora. O filhote, quando ela perde também, o filhote sai de perto dela, ela também, elas... Elas começam a bater também. Isso aí, então... Baleia... E aí, os tipos de baleia que tem aqui, que mais baleia... Olha, é mais aqui a franca, né? Baleia franca, né? Passa essa outra gibata aí, que a gente fala aí, passa alguma também, mas essa não para, essa passa de passar, né? Porque ela quase não boia, ela só solta aquele suspiro e viaja, né? E é a baleia que mais morre, né? Parte, né? É. E aí, os tipos de baleia, essa própria baleia branca, tem a branca também, né? É, diz que tem uma branca também. Pouco tempo, tinha uma aqui na Imbituba ali, que viram uma branca aqui. Um ano aqui, apareceu também. É. Hoje, a caça às baleias deu lugar ao turismo, que tem crescido na região. Na praia da Gamboa, por exemplo, existem diversas pousadas com vista para o mar e alguns restaurantes também com vista espetacular. Mas, é no mirante, instalado no alto de uma pequena montanha, que a vista é ainda mais deslumbrante. Sim, senhor. Saludos. Saludos. Saludos, saludos. Para a Argentina. O parto das baleias ainda é uma incógnita. Estudiosos acreditam que o nascimento aconteça à noite. E agora? Agora elas estão aí também. Ah, estão aí, estão aí. Você vê que a gente ia pescar ali e elas estavam paradinhas aqui na beirada da pedra. Ah, elas dão... Quando dá ruim assim, elas dão cada um ronco, porque aí eles iam lá dentro de casa. Como é que é esse barulho? É um barulho, tipo, assim, um berro de uma vaca, né? Ela dá um suspiro ali que ela dá um ronco parece um berro de uma vaca, assim. É. Mesmo quem convive na beira do berçário das baleias, como é o caso do peduca, nunca presenciaram esse momento. Não, nunca vi. A gente vê bem elas aqui com filhotes, né? Mas nunca vi o nascimento assim, não. Ela dá muita lambada dentro d'água, porque a gente ouve também com a padafola, daquela... Ela bate e dá o... Aí ficava bem que não tinha barulho, aqui a gente ouvia tudo, né? Mas de em caiaqui, eu nunca vi. A ossada aqui, de baleia aqui, já recolhei mais uma, já. Mas... Só no muito no... Antigamente que ela morreu aqui, né? Peduca diz que já esteve diversas vezes bem próximo das baleias francas. De fato, é comum vermos surfistas, remadores e até nadadores próximos às baleias. Segundo o peduca, elas são animais extremamente dóceis. No entanto, vale o registro, né? Da importância em não se aproximar das baleias, pois trata-se de um ambiente de berçário, onde elas estão tendo a gestação, a amamentação e não cabe a nós, humanos, atrapalhar presencialmente esse processo, né? Vale a pena, então, nos dedicarmos ao turismo respeitoso, vamos dizer assim, e observar as baleias do Mirante, que tem uma vista maravilhosa e deslumbrante. A maioria desses turistas aí, a maioria agora no inverno, não teve inverno. Continuou o turista direto, né? Por causa das baleias? Só na baleia, olhando a baleia. E tem muita gente trabalhando em cima dela também, né? Muita coisa aí. Tem gente. Então dá pra dizer que o turismo está se desenvolvendo no inverno por causa dela? Por causa dela. E vem muitos turistas? Bem. É bastante. Olha, começa, quando chega a fim de julho, aqui já começa a passar fora aí, né? Daí com julho, aí quando chega já... o mês que ela aparece mais mesmo, é o mês de agosto agora, né? Mas fica aqui até setembro, até outubro, eles estão a gente até em baleia aqui. Daí aí vamos embora. Elas param também, a Luciriú para bastante ali. Garoupada elas param, mas se tem muita embarcação a motor, daí ela não encosta, entendeu? Aí como aqui não tem nada que estove elas, porque a gente pode parar de canoa, já passei bastante de canoa, remando no lado dela assim, ela não importa não. Ela não liga. tanto o mar parado como agitado, só que quando o mar está mais carminho, ela fica mais na beirinha, né? Quando o mar está agitado, ela fica mais por fora, né? Porque ela é assim, ela amanhece aqui, depois vai lá para outra praia, quando é de tarde, ela vai vindo novamente aqui para o... o manso aqui, né? Para ressar, tem mais o embate, né? Não, é, todo mundo gosta. Todo mundo gosta da bagulha. Eu já trabalhei muito, tempo embarcado, também embarco aí, fora aí é difícil o cara ver ela também. Às vezes o cara encontra aí, eu já trabalhei em barco, eu já trabalhei até lá no Rio de Janeiro, o Rio Grande e tudo, trabalhei por isso tudo aí, embarcado aí, fora aí. O cara lá, uma hora o cara encontra algum aí. Mas não é muita também. Olha, agora o que ela está ficando mais é aqui. Aqui, ali em Bituba também, aparece bastante. Ali, praia de Silveira também, aparece também. Elas andam, quando ainda não estão aqui, elas estão no Siriu, é assim, eu fico passeando. pode ir lá agora, elas estão lá na Praia da Guarda. Outra hora que vocês vieram pra cá, ela ficou pulando, olha lá na minha frente ali. Lá na sua casa, dá pra ver? Da sua casa? Dá, ontem, aquela hora que eu estava lá, ela estava lá pulando ali, aí eu vieram de baixo. Eu fui o primeiro morador de morar aqui embaixo, aqui na Baixada. Só tinha casa aqui em volta, aqui no morro, aqui embaixo. Na Baixada não tinha ninguém. O primeiro morador aqui embaixo foi eu. Não existia carro, não existia nada. Esse morro aí, isso aí era tudo roça de cana, roça de mandioca. feijão. Isso aí era tudo, e a roça de cana daqui até lá em cima. Agora está bem, com bastante mata aqui. Isso aqui era um pasto limpo, não tinha nada. Agora começou lá. Elas gostam daqui, porque aqui não tem embarcação a motor. que é onde tem embarcação a motor, ela não para muito. O motor começa a parar do lado dela, ela escuta também, e ela senta o barulho. E aqui também não tem condição, né? Não tem, não é por causa da punição, é porque não tem, é uma praia deserta, né? Essa praia daqui, eu tenho a guarda lá, lá na outra praia não tem morador, não tem nada, só tem aqui, alguma embarcaçãozinha que sai, sai aqui. Pra lá já não vai. A igaropaba já tem embarcação, pinheira até aparece, na guarda também elas aparecem lá, porque também não tem. A painha do Silveira lá também. É, o pessoal aqui que quiser aparecer pra conhecer a baleia, que nunca viu, que vem na praia da Gaboa, e tem um mirante muito bom ali pra ele dar uma olhada. Obrigado.